É hora de andar aqui no Feminíssima e eu tenho que começar lhe exibindo. Posso? Pode. Gente, esse casaco rosa aqui é meu e o preto é da Júlia. A gente deixou eles aqui no cabide porque eles vieram direto da fábrica, não é? Vieram direto. Mas pra dizer pra vocês que dá pra fazer encomenda porque já chegaram os rosas, os pretos e o azul celeste. Isso, já estão todos com a gente lá, pronta e entrega. É, e vem muito frio por aí e eles são maravilhosos. Não existe casaco mais gostoso do que o TED de vocês. É o casaco mais confi do mundo, eu diria, né? É verdade. Não tem erro, é pra todo mundo. Não tem erro e assim, ó, gente, não confundam os TEDs porque tem muito TED por aí. Mas o da Andê, ele é feito assim com o melhor tecido TED. Ele é muito fofinho, ele tem o forro no mesmo tecido. Isso é bem importante. Que faz toda a diferença no casaco quando a gente vai vestir, né? Isso. E fora isso, tem preço de fábrica. A gente pensa que não confunde porque a qualidade é melhor, a modelagem é maravilhosa e que o preço vai ser lá em cima. Não é porque é preço de fábrica, não é? Isso mesmo, a gente faz aquele melhor preço pra poder chegar em todo mundo. Poxa, até que a gente pode dar um preço, não é? Sim, esses aí são os tamanhos médio. Tá. E eles estão R$269,90. Vocês já viram preço melhor? Eu não vi. São duplo, né? Então a gente usa duas vezes o tecido. Não tem o tecido de forro que dá uma elegância, deixa mais quentinho, dá um acabamento melhor. E assim, vou dar uma dica feminíssima, quentíssima pra vocês. Quem quiser, corra. Porque eles esgotam muito rápido, mas muito rápido mesmo. E eu quero mostrar pra vocês o conjunto que a Ana tá usando, que eu tenho igual, uso os meus direto, não é? Até já encomendei outro pra Ana, na outra cor. Ana, essa calça e essa blusa é o que tem de confortável, não é? Sim, e são muito úteis, né? Porque a gente pode usar separadamente, não precisa ser só com o conjunto. A gente pode usar com calça jeans ou com uma outra blusa. E a calça não é colada, gente. Ela tem um caimento, assim, perfeito. E o que eu acho bacana é que hoje, por exemplo, o dia que nós estamos gravando aqui em Porto Alegre, tá 26 graus. E a Ana tá com ele. E eu dobrei a manga. Não, tá perfeita com ele. Se tivesse frio, ela largava um pedi em cima, ia tá ótima também. E super confortável, não é? Esse sai no preto, no azul e no verde. Isso. Agora temos pouquíssimos tamanhos, né? Pouquíssimos tamanhos também, pouquíssimas quantidades. Então, quem quiser, corre também. Preço de fábrica, super qualidade. Ander, né, gente? A gente hoje já sabe que quando fala num básico de qualidade, fala em Ander. Eu orgulho isso, né? Adorei. Semana que vem tem mais. E se você quiser comprar Ander, é só entrar no Insta das meninas, tá? Que está aqui. Ou então falar com elas por WhatsApp, ou ir no showroom à tarde, ali na torre do Lindóia... Do Shopping Lindóia. Não é? Mas as gurias entregam na casa de vocês e não tem erro. Semana que vem tem mais. E aí